Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 Zilu Camargo ficou aí uma semaninha, né? Vocês sentiu falta da Zilu Camargo? É, gente, ela fez uma cirurgia no dente traseiro, né? E aí, gente, o que aconteceu? Ela ficou inchada demais a boca dela, né? Então, é por isso que ela ficou sumidinha, tá? Ficou aí sumidinha uma semana mesmo, tá? E aí, gente, esses dentes traseiros, né? Deu um problema pra ela, né? Direto e reto. A nossa rainha Zilu tá passando aí por uma cirurgia, né? No dente, já fez a cirurgia nos pés, né? Então, ela tá aí fazendo as cirurgias que é precisa, né? Bem da saúde dela, né? E aí, gente, esses dentes traseiros aí... Tava doendo demais, ela fez mesmo a cirurgia, sabe? Não arrancou, não. Fez a cirurgia. Então, por isso, gente, que ela ficou sumida uma semana, né? Mas ela voltou, né? Falando isso daí, e ela falou mais uma coisa. Assim, é... Já tô aqui, já voltei. E eu queria que vocês viessem no meu canal, me ajudar aqui. Elas que tá pedindo pras pessoas irem no canal dela e tal. Eu não tenho nem tempo, assim, porque... É... Eu faço faxina. Eu limpo até três casas por dia hoje. Mesmo eu já limpei duas, né? Eu faço faxina. Eu venho aqui no celular, falo um pouquinho com vocês, converso com vocês. E aí, tá sendo meio corrido pra mim, né? Mas, assim... E aí, ela tá assim... Gente, vai no meu canal, vai lá no meu canal, me dá uma ajuda lá e tal. Vai no meu canal. Mas quem de vocês... Se alguém de vocês aí que gosta da Zilu quiser dar uma chegadinha no canal dela lá, né? É... Coisas de Zilu, tá? O canal dela chama Coisas de Zilu, tá bom? Quem quiser chegar lá e ver, ela faz lá. Ela também é apresentadora. E o canal dela também, gente, deu uma mudada boa, viu? Não é aquele que ela tinha uns tempos atrás, né? Que ela tinha. E era um canal mais, assim... É... Mais simples, né? Só que agora ela pôs um canal, assim, bem chique mesmo, né? Tá trabalhando com ela até sete pessoas nesse canal. Então, quer dizer, é um canal que tá rendendo, né? Pra você dar emprego pra sete, oito pessoas. Ele tem que render, né? Então, é... Quem gostar aí da Zilu, dá uma chegadinha lá, viu? Canal é Coisas de Zilu, tá bom? Pra vocês? Então, eu falei pra vocês notícia da Zilu, né? Mas eu quero aproveitar aqui, gente. Vou falar um negócio pra vocês aí. É... Eu fico aqui observando muita coisa, sabe? Tem várias pessoas aqui. Legal demais, gente. Boa demais aqui, né? Tem as meninas que tem aqui, eu já conheço tudo. Conheço a Lúcia Tavares, conheço a Camilinha, né? Tem muitas meninas aqui, gente boa demais na conta, né? Mas tem umas aqui que elas ficam apagaçadas, sabe? Eu não tô achando ruim, não. Eu só tô contando pra vocês. Que essa pessoa, ela vem aqui no canal e me chama de Lana. Lana, 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 Lana. Ela tá se fazendo de boba, né? Porque eu não sou Lana, mas também eu não respondo, não. Eu não respondo, eu oculto. Mas gente do céu, eu oculto, ela volta amanhã. Eu oculto de novo, ela volta depois da manhã. Eu oculto de novo e ela volta. Me chamando de Lana. Você vai cansar, minha filha, de me chamar de Lana. O que eu vou fazer? Eu só vou te ocultando. Até um dia você resolver não entrar mais no canal, né? Gente, mas tem gente besta. Tem gente que só fica com palhaçada. Tem tempo pra tanta palhaçada. Olha pra você uma faxina, filha. Em vez de você ficar aqui, me chamando de Lana aqui. Enchendo um saco aqui, falando merda aqui. É? Eu nem respondo. Porque pra uma pessoa idiota dessa, eu não posso nem responder. Né? Não posso nem responder. E o pior de tudo é que eu oculto ela todos os dias e ela volta. Falando merda, falando bosta. Aqui, triscorrelou aqui. Amante não fala nada. Amante fica caladinha aí. Porque se triscar aqui, eu oculto. Eu não tenho problema pra isso não, viu? Eu boto aqui meu filho pra ocultar aqui. Eu falo assim, ó. Entra nesse canal aí. E todas as que tiver enchendo o saco aí, conversando merda aí, você bloqueia. E isso ele faz. Eu faço num dia, ele faz num outro. Eu faço num dia, ele faz num outro. Nós aqui, nós tá ocultando aqui. Essas rabos sujos aqui. Essas intrusas aqui. Ai, eu não gosto desse canal. Porque é fora da vida dos outros. Mas tá aqui, caramba. O que você tá fazendo aqui? Eu não gosto que fala da vida dos outros. Tô parada com isso. Mas eu não tô falando pra você não, bruxa. Por que você não sai daqui? Eu tô falando pras meninas que frequentam esse canal. O canal é das mulheres do bem. Não é de tiazona. E não é de vocês aí não, só as bruxas. Quem tem que pedir pra sair do canal aqui, é eu que tenho que pedir pra vocês saírem. É uma vergonha. É uma vergonha tocando os outros. Feito cachorro pra vocês. Tá? Eu aqui, ó. Não tô importando não. Porque eu tô falando. Eu vou ocultando. Vocês sabem que eu oculto, né? Tem gente aqui que eu já ocultei, mas tá aqui de novo. Não gosta do canal, mas tá aí. Parecendo aquelas cobras naja assim, ó. Aquelas que levantam. Aquelas cobras lá do Afeganistão. Elas levantam assim um metro e ficam com a cabeça balançando. Assim, essa tiazinha que tá aqui nesse telefone aqui, ó. Elas ficam lá com a cabeça balançando. É um punhado de naja, sabe? Aquelas cobras lá do Afeganistão. O trem mais esquisito do mundo, né? Elas ficam aqui tudo em cima do canal assim, ó. Balançando a cabeça. Tudo cobra. Tudo cobra. Viu? Então, é isso que eu quero dizer. Você não gosta do canal, mas tá aqui. Aí você entra aqui e fala assim, para de falar da vida dos outros. Ué, e o que que você tá fazendo também? Você tá falando da minha vida. A partir do que você entra no meu canal e fala que eu tô falando da vida dos outros. E o que que você tá fazendo também falando aqui da minha vida? Então, você também tá. Porque se você não gostar disso, nem no canal você entra, cara. A pessoa que não gosta de fofoca, que não gosta de saber das coisas, nem entra no canal. Fica sem entrar. Agora vocês, não. Vocês ao contrário, né? Vocês entram e eu bloqueio. Vocês entram e eu bloqueio. Não é mesmo? Bando de tiazinha safada, essa gracielle trem besta. Essas tiazinhas ordinárias, né? Só um véio torto, para poder gostar da miséria daquela lá. Para comer o trazer também, né? Só se for.